A empresária Val Marchiori denunciou o ex-marido por violência doméstica aqui em São Paulo. Chega mais, Bruna Macedo, até porque a gente sabe que ela é uma figura pública e quando vem a turno a fazer essa denúncia o assunto repercute. Pois é, e já repercutiu, viu? Ela também, gente, pediu uma medida protetiva da justiça. Confirmou, inclusive, as informações em um comunicado que foi publicado nas redes sociais dela, viu? Esse comunicado eu li e ele disse que ela não pode ainda dar muitos detalhes do caso, uma vez que está em segredo de justiça, mas que pode dizer, sim, que precisou buscar amparo policial e judicial, tendo em vista que passou por essas circunstâncias. Ela diz circunstâncias. Todos os fatos foram levados à autoridade policial, que abriu um inquérito e encaminhou, portanto, ao Poder Judiciário, que tomou algumas medidas. Ela diz também que estão sendo adotadas medidas civis e criminais. Ela também agradeceu o apoio que vem recebendo as pessoas que gostam dela desde que esse caso veio à tona e finalizou dizendo que confia plenamente na justiça e na competência dos seus advogados. A Val Marchiori anunciou o fim do casamento dela com o Tiago Castilho, gente, no fim de março. Ela e o empresário estavam juntos desde 2021 e se casaram em setembro de 2022 em um hotel na Grécia. Agora, a casa grande, se mulheres como Val Marchiori e Ana Rickman passam por esse tipo de situação, você imagina mulheres comuns, né, que não são milionárias, que não têm influência, que não são famosas, o que que não passam por aí Brasil afora? Exatamente. Muitas das vezes os agressores que estão ali dentro de casa, né, o companheiro, o namorado, o marido, enfim, justamente usam a pressão financeira para fazer com que elas continuem dentro de um casamento abusivo, dentro de um casamento que tenha ali algum tipo de agressão. Por isso que casos como o da Val, ou então como o da Ana Rickman e tantas outras mulheres que já vieram a público falar sobre agressões, sejam elas físicas, psicológicas ou então patrimoniais, são situações fundamentais para servir de exemplo para que outras mulheres se encorajem e tentem denunciar. Exatamente. Elas encorajam as outras mulheres, né, que, bom, a partir de casos como esse, resolvem, portanto, denunciar os seus agressores, mas esse caso especificamente ainda será apurado, né? Exatamente. A polícia vai investigar.